Estamos ao vivo, olá meninas! Vocês que estiverem chegando, se manifestem, mandem um oi, acendem para mim para eu saber que você está aqui participando dessa live, nós que estamos na nossa nona live, né, dessa maratona de 12 lives, falando cada vez eu trago a respeito de um óleo essencial que você pode usar para acabar com melasma na sua pele, rugas, flacidez, espinhas, sabe quando você acorda e aí acorda aquela espinha assim e fala, oi, estou aqui para te incomodar, para estragar seu dia, então, tem assim, sempre um óleo essencial que você pode aplicar em cima e aquela inflamação e infecção diminuir, sem sequela, sem ficar marcado, sem ficar aquela manchinha, sabe aquela manchinha que sempre aparece depois de uma espinha, então, sempre tem, eu já falei aqui nessa, ao longo dessa maratona de lives, Tatiana está aqui, Juscelia, Rosane, vou acenando para vocês também, acendem para Márcia, vai ficar gravado sim, né, até as outras maratonas, as outras lives que eu tenho feito, a gente está aqui na nossa terceira semana, estão todas gravadas aqui no meu Instagram e as lives eu também não falo só para você cuidar da sua pele não, tá? do cabelo também e hoje eu vou trazer para você qual que é o óleo essencial mais indicado para você que está com o cabelo caindo, tá? E com caspa, então, é um óleo que vai fortalecer os seus fios, vai, né, deixar, seu cabelo está caindo por quê, talvez, né? Foi por causa da Covid, foi, é, você está passando pelo, o herpério, né, que é o pós-parto, uma questão emocional, você está vendo que o cabelo está caindo por isso, então, tem o óleozinho essencial que eu vou trazer hoje que vai fortalecer, né, o seu couro cabeludo, fortalecer os seus fios e ainda também vai combater caspas, é, então, hoje, eu tenho, eu tenho mesclado, né, ao longo dessas lives, qual que é o óleo essencial que é bom para a pele, qual que é o óleo essencial que é bom para o cabelo, que está tudo aqui, né, tem tudo a ver, está tudo ligado com a nossa aparência, quando a gente está bem com a nossa aparência, a gente está bem emocionalmente e isso é muito legal. Me fala se você tem participado dessas lives que eu tenho feito, qual que é, qual foi a live que você mais gostou, se foi a live que eu falei sobre o óleo essencial de lavanda, né, para acabar com melasma, combate cicatriz, foi o óleo essencial de melaleuca para evitar as espinhas que aparecem no seu rosto, tem o óleo essencial que eu já falei de olíbano, que é um óleo bem interessante, né, o óleo de olíbano e o óleo de copaíba, que eu também já falei, para rejuvenescimento da nossa CUTs, né, fortalece, vive e fica, né, manda mais energia, mais saúde para as células da nossa pele, para quando a nossa pele se renovar, né, dentro do seu período de renovação celular, está sempre emergindo uma pelezinha mais nova, por isso que é assim, é possível rejuvenescer com os óleos essenciais. E aí, hoje é a nossa oitava live, então estamos aqui no oitavo óleo, oitavo óleo essencial. Se você está assim me conhecendo agora há pouco, começou a me acompanhar agora nesse período dessa maratona, meu nome é Lívia Rocha, oi Helena, tudo bom? Meu nome é Lívia Rocha, eu sou esteticista e eu estou aqui para te ensinar como é que você pode cuidar da sua pele, do seu cabelo em casa, de maneira natural. Você que já não aguenta mais depositar todas as suas esperanças em cosméticos tradicionais e também até medicamentos, né, para cuidar da sua pele, para cuidar da sua saúde física, mental e emocional, está querendo assim, seguir mais por uma linha mais natural, porque a linha mais natural, ela tem uma sintonia melhor com o nosso organismo, né, então a pele responde positivamente, a pele responde com mais rapidez, né, tanto a pele quanto o cabelo. Então, assim, estou aqui para isso, esse canal, se você estiver me conhecendo agora há pouco, aproveita, ó, clica aqui nesse linkzinho, é um aviãozinho, se você está assistindo ao vivo, você deve ver aqui, e chama, chama todo mundo que você conhece aí no seu canal, todas as mulheres do seu canal, chama para participar dessa live e também conhecer os melhores olhos essenciais para cuidar da cutis, da pele, ficar com a pele sempre bonita, sempre renovada, mesmo se você já tiver mais de 40 anos, mais de 50 anos, está com a pele flácida, com a pele marcada, com a pele manchada, sempre, com certeza, existe uma solução mais natural e os olhos essenciais estão aqui para isso. Se você não sabe o que é óleo essencial e fala assim, Lívia, óleo? Não, mas minha pele é oleosa, não posso passar óleo no meu rosto. Gente, óleo essencial, ele não é óleo gorduroso, ele tem esse nome, porque ele tem uma aparência, né? O aspecto físico dele, até trouxe aqui o óleozinho de hoje, não sei se vocês conseguem ver o liquidozinho, né? Quando pinga na mão, deixa eu ver se eu consigo pingar isso daqui na minha mão, só para vocês verem, fazer aqui uma demonstração, vou pingar uma gotinha, bebe, 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 bebe. Opa, aqui, né? Quando pinga na mão e assim, você sente assim, até parece que é oleoso mesmo, até parece gordura, mas logo evapora, porque ele não é gordura, ele não é oleoso. Tem esse aspecto de óleo, porque também quando pinga na água, fica boiando, e aí assim, não se mistura na água. Por isso que ele leva esse nome de óleo essencial, mas não, óleo essencial é o supra-sumo de uma flor, de uma erva, que pode ser extraído da casca de uma madeira, da raiz, da folha, do gotão de uma flor, pode ser extraído da casca de uma fruta. Eu trouxe aqui para vocês, quando eu falei do limão siciliano e da tangerina, dos óleos essenciais, de limão siciliano e da tangerina, eu cortei um pedacinho da casca, dobrei e saiu aqueles espirrozinhos, aquele liquidozinho, aquilo dali é o próprio óleo essencial. Então tem esse nome, mas na verdade é um composto natural extraído diretamente das plantas, então não se preocupe, é algo muito bom para a sua saúde, como eu falei, com saúde física, mental, emocional. E até assim, eu estou falando isso para vocês, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de algum óleo essencial, o óleo de lavanda, até a Globo recentemente, tem umas duas sextas-feiras atrás, fez o Globo Repórter falando da aromaterapia, que é um tratamento integrativo e complementar, utilizando os óleos essenciais, e é mais comum utilizar ele inalando, até no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, tem um tratamento com aromaterapia, que é a terapia integrativa e complementar, utilizando os óleos essenciais. As pessoas utilizam mais de uma maneira para inalar, cuidar do equilíbrio mental, emocional, questões de insônia, questões de depressão, até agitação, enfim, mas boa tarde, queridas. Mas o uso dos óleos essenciais na pele, apesar das pessoas falarem pouco, de uma maneira mais aberta, ele é super comum e é muito antigo. Na primeira live, que é a live de segunda-feira, no primeiro dia que eu falei da lavanda, eu expliquei que lá em 1910, o pai da aromaterapia precisou pingar, foi a partir dali que popularizou a aromaterapia, que ele trouxe esse nome, trouxe esse tratamento, esses cuidados utilizando os óleos essenciais, e ele precisou aplicar na pele, porque ele sofreu uma queimadura muito rara, muito funda, né? Rara não, uma queimadura muito forte, né? Foi a queimadura de terceiro grau. E pronto, cicatrizou, resolveu, ele tinha usado um tanto de, feito um tanto de, utilizado os recursos da época pra tratar aquela queimadura, e não tratava, e ele aplicou óleo essencial de lavanda, que é o que ele tinha lá disponível, e pronto. A partir dali, ele desenvolveu novas pesquisas. Então, óleo essencial utilizado na pele é muito utilizado. É utilizado também em massagens, né? Hoje em dia, tem diversos cosméticos, tem óleos essenciais. Só que nos cosméticos tradicionais, pra estar ali naquela embalagem bonitinha, com aquela textura, né? Com aquela validade, tem uma composição gigante ali de derivados de petróleo, né? Óleo mineral, que não vai fazer bem pra sua pele, tem lá um aromatizante sintético, que não vai fazer bem pra sua pele, tem lá um conservante, que não vai fazer bem pra sua pele. E aí, como é que você faz? Você utiliza, e aí, pra dizer que tem assim, às vezes tem o cosmético, tá dizendo assim, que tem, né? Tem um tipo de óleo essencial, né? E aí tem lá uma microporcentagem que não justifica. Não é só cosmético, mas também produtos capilares, né? Que tem, às vezes tem o hortelã pimenta, tem o alecrim, e aí, que todo mundo sabe que é muito bom para os cabelos. E, às vezes, tem uma microproporção. E quando você utiliza realmente esses óleos essenciais, né? Eu vou falar pra você como é que você faz, como é que você usa, mas usando ele, realmente só ele, você vai ver que o resultado é bem maior. Aí eu vou te falar, assim, que como é que você utiliza também, né? Porque não é só ele, ele é diluído. Então, eu vou falar pra vocês isso também. Juscelia! Perdi, Lívia Rocha! Quero o seu WhatsApp, meu WhatsApp, Juscelia. Por que você quer meu WhatsApp? Pode falar comigo, deixa suas mensagens aqui, que eu falo com você. Fala os nomes dos óleos, Keyla. Eu falei, cada dia eu tenho trago um óleo essencial. Como você está no Instagram? É, eu estou aqui no Instagram, você está me vendo. Então, o óleo essencial que eu vou trazer hoje pra vocês, é um óleo essencial que é excelente para o tratamento capilar. E é um óleo essencial que vocês já devem ter ouvido falar, que eu falei agora há pouco, também quando eu estava falando dos shampoos, né? Que tem hortelã-pimenta. Hoje eu já falei sobre a respeito do óleo essencial de hortelã-pimenta ao longo dessa live. E hoje eu quero falar pra vocês em relação ao óleo essencial de alecrim. É, o alecrim. O alecrim que é extraído do próprio alecrim. Então, sabe o que? Gente, eu tinha um chumaçozinho de alecrim, mas eu uso aqui pra tempero de tudo. tempero minhas coisas tudo com alecrim. Aí eu fui procurar, não tinha um alecrim. E aí, mas eu tenho uma foto aqui só pra vocês verem. Alecrim, gente. É esse aqui, ó. Né? E aí, como que é feito? É feito uma... É extraído uma quantidade, né? É extraído as flores frescas e as folhas do alecrim, né? E aí, é pego uma tonelada, 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 colocado lá pra destilar. E aí, tem todo um processo, né? Utilizando o vapor d'água, que é a destilação. E aí, pelo vapor d'água, passa por entre o alecrim. E aí, arrasta, né? Essa composição magnífica, né? Essa essência do próprio, dessa própria erva, do alecrim. Então, é removida da, né? Da planta. E aí, chega pra gente bonitinho, embaladinho. Esse vidrinho, eu vendi aqui de 5ml. Ele tá extremamente concentrado. Então, é uma quantidade muito grande de alecrim. E, claro, pra fazer a utilização, tem que haver uma diluição. Só que esse óleo que eu trouxe aqui, não é exatamente o alecrim. A Doterra, ele tem... A Doterra, que é a marca de óleo essencial que eu trabalho, indico... Mais pra frente, eu vou falar mais a respeito da Doterra. Tem um óleo essencial de alecrim, mas ele tem um outro óleo que eu acho muito bom, que chama Ongarde, tá? Então, por que que eu decidi trazer o Ongarde hoje pra você? Pra falar do óleo essencial de alecrim. Porque no Ongarde, além disso, tem também cravo, canela, eucalipto, que também é excelente para combater, né? Caspa e laranja selvagem. Então, a gente tem aqui um mix de óleos essenciais que vai ter, além de todos eles, vai ter o bendito alecrim. Então, tem aqui toda uma composição que você pode usar. E por que utilizar o alecrim nos seus cabelos? Porque ele é um tonificante, ele vai fortalecer o seu bulbo capilar, seu cabelo vai parar de cair, se estiver caindo, e quando nascer, vai nascer fios mais fortes. Fios que não vão se quebrar facilmente e combate também caspa. Então, se você tá passando por essa situação de caspa, combate caspa. E eu trouxe também, pra falar do alecrim, eu tô falando também do Ongarde, porque ele também tem o eucalipto, e o eucalipto também é um óleo essencial, né? O eucalipto, em si, é feito todo esse processo de extração dessa composição, do composto, do sumo, do supra-sumo do eucalipto. Aí, pra ficar no vidrinho bonitinho, pra gente, ele também é anti-caspa. Então, me fala aí se você tá com queda de cabelo, coloca sim, se você tá com fios fraquinhos, esses frios que arrebentam, toda vez que você vai pentear o cabelo, você vê que o seu cabelo, ele se quebra, coloca aí pra mim, sim. Se você tá com caspa também, coloca pra mim, sim. Então, se você tá passando por isso, queda de cabelo, fios fracos, né? E caspa, essa live é pra você, porque eu vou falar como é que você pode utilizar o alecrim, ou se você não tiver só o alecrim, tiver o monguarde, poder usar ele no seu capilar. Fala aqui, Ana Lúcia tá assim, yes! Vamos resolver isso logo então, Ana Lúcia? Com óleo essencial de alecrim? E legal, enquanto vocês estão respondendo aqui, é legal que o alecrim, ele também tem uma outra propriedade, que eu acho que é fantástica. Ele é um estimulante mental. Então, se você tiver, por exemplo, você tá estudando, né? Você tá aí, assim, as pessoas falam assim, tô descabelada, que eu tô precisando estudar, tô ficando descabelada de tanto trabalho, né? Minha memória tá ficando fraca, eu tô perdendo cabelo. Gente, o alecrim, ele é bom também pra memória. Então, é excelente pra criatividade, você precisando estudar, precisando reter, né? A informação na sua memória, ter mais criatividade no trabalho. O óleo essencial de alecrim também é o, assim, carro-chefe, né? Precisando, você pode contar com alecrim. E o legal é que nele, no on guard, o alecrim no on guard, que tem também aqui, né? Nesse mix tem o eucalipto, o cravo, a canela e a laranja selvagem, ele vai aumentar o seu sistema imunológico. Então, muitas vezes, a caspa, a falta de memória, a queda de cabelo, tá acontecendo com você, porque você, às vezes, pode ter, né? Acontecido, passado por um problema de saúde, imunidade cai, e aí você tá sofrendo com essas consequências. Consequência com falta de memória, consequência com queda de cabelo, consequência com caspa, consequência com, né? Não tá conseguindo ter ânimo pra... A pessoa, depois que a imunidade baixa, fica doente, assim, desanimada pra tudo. Então, vamos levantar o seu alto astral, né? Que hoje, agora, eu vou falar para você. Estou em pânico! Ninguém descobre o que eu tenho, nem alergia, nem derma. Juscelia, o que você tem, minha irmã? Fala pra mim o que você tem. Olha, só pra você pensar, o seguinte, o seu emocional tá ligado com o seu físico, tá? Então, talvez, alguma coisa emocional que você passou, está passando, que esteja abalando a sua pele, e a sua queda de cabelo. Eu não sei exatamente o que está acontecendo com você, mas, diante de tudo que eu tenho falado hoje aqui, e aí você também pode dar uma olhada nas lives anteriores, Juscelia, vê o que tem, o que você tem, a partir dos olhos, e qual que é o óleo que pode te ajudar. Qualquer dúvida, pode me mandar uma... um direct. Então, é o seguinte, como é que usa? Pra estar bonitinho, assim, nesse vidrinho aqui, ele tá muito concentrado. Não dá pra passar diretamente na pele. Ainda mais o alecrim. Não dá pra passar diretamente na pele, porque é muito forte pra pele. Então, precisa haver uma diluição do óleo essencial com óleo vegetal. Agora, Lívia, pera aí, calma aí. Hã? Você não falou de essencial, agora você tá falando de vegetal o quê? Esclareça. É o seguinte, óleo essencial lembra do aroma, lembra da essência, né? Lembra que ele, quando você pinga um óleo essencial na mão, ele evapora, então ele não é gordura. E ele pode ser extraído da folha, da casca, das pétalas, normalmente de plantas, de ervas, de árvores, que são aromáticas. Não é qualquer planta que pode fornecer pra gente essa quinta essência, esse supra-sumo, que é o óleo essencial, que a gente hoje em dia, por causa da tecnologia, a gente tem no vidrinho, né? É... Às vezes a gente coloca um tempero, o tempero, o próprio alecrim, a gente coloca na alimentação, a gente sente o gosto do alecrim, então, ele, esse gosto que a gente sente, esse cheiro que a gente sente, é o óleo essencial, que não é gordura, apesar de ter esse nome, conforme eu já expliquei. Agora, o óleo vegetal, vegetal, aí sim é uma gordura, que pode ser extraído de um... por exemplo, do abacate, né? Pode ser extraído do... coco fracionado, eu tenho aqui de coco, aí sim é gorduroso. Pode ser extraído da rosa mosqueta, que também é um óleo vegetal, da jojoba, da mamona, que também é conhecido como rícino, isso sim são óleos vegetais. Do girassol, isso sim são óleos vegetais. Da amêndoa, isso sim é um óleo vegetal. não tem aroma, não é volátil, é um... é oleoso, mas é um oleoso bom pra pele, que tem vitamina, né? Opa, tem alguém me ligando, deixa eu recusar aqui. Então, a gente, pra gente fazer uma formulação e passar, tanto na nossa pele, quanto no nosso couro cabeludo, a gente precisa misturar o óleo vegetal, que eu tenho aqui de coco, misturar o óleo, na verdade, misturar o óleo essencial no óleo vegetal, tá bom? Então, você me... a proporção que eu falo aqui, aberto, assim, porque cada caso é um caso, cada óleo essencial tem uma característica mais forte, só que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa desenvolveu um incômodo, um problema, de um jeito, né? Assim, tem um histórico pra chegar aquilo dali, mas, assim, abertamente agora pra vocês, eu posso, de uma maneira segura, falar, a proporção pra você fazer um blend, blend é essa combinação do óleo vegetal com o óleo essencial, né? Por exemplo, esse blend que eu vou falar pra você, que é o blend anti-queda, blend anti-queda, você coloca 10 ml do óleo vegetal e você coloca 6 gotas do óleo essencial. Esse vidrinho aqui, esse vidrinho, ele tem 5 ml, aqui tem em média 80, mais ou menos, gotinhas. você vai usar, aí você vai colocar no vidrinho, vidrinho, você pode colocar esse vidrinho aqui, que é o que eu gosto, ele é um vidrinho rolom, que é fácil a aplicação, você abre seu cabelo, faça a aplicação, mas você também pode colocar no vidrinho conta-gotas, tá? E aí você, nesse vidrinho aqui, você compra no AliExpress. Tem lá um link, se você quiser, me pede aí pelo direct, onde eu comprei os meus vidrinhos, eu comprei 100 vidrinhos desse, saindo cada um por menos de 3 reais, e no frete grátis. Viu um tanto de vidrinhos desse daqui pra eu fazer diversas formulações pra mim, diversas formulações pras minhas clientes. Então, esse blend que eu vou trazer agora pra você, é um blend anti-queda, que você coloca aqui nesse vidrinho, o rolonzinho, tá aqui, e ele vai levar 10 ml do coco fracionado com 6 gotinhas do óleo essencial. E aí você pode colocar 6 gotinhas do óleo essencial ou de alecrim, ou você pode, se você não tiver o alecrim e tiver o on guard, você pode também colocar 6 gotinhas do on guard. aí fica diluído numa proporção que é seguro pra aplicação na sua pele, seguro na aplicação do seu couro cabeludo. Agora tem um detalhe em relação ao alecrim, tá? Se você tiver um histórico de epilepsia, se você, assim, não só você, mas alguém da sua família, né, pessoa próxima da sua família, sua mãe, o seu pai, uma linhagem mais próxima, tiver histórico de epilepsia, você, infelizmente, você não vai poder utilizar o alecrim, tá? Ele é contraindicado. E aí, quando é que você utiliza? Se a alívia não tem esse problema nenhum, eu alecrim, posso usar, tá tranquilo. Como? Porque você me falou como usa, como fazer o blend, né? Antiquedas. mas quando eu uso? Eu uso de manhã, de tarde, de noite? É o seguinte, gente, não utiliza ele à noite porque ele vai te agitar, ele é estimulante. O Onguard, esse óleo essencial aqui que tem também o alecrim, né? Hoje eu tô trazendo ele, é... ou o alecrim por si só, ele agida, então agita. Não usa antes de dormir porque senão você não vai conseguir dormir. Então, assim, você lavou o cabelo no dia anterior, tá? Lavou o cabelo, tá? E você dorme. Se o cabelo seca, você dorme. Aí você acorda no dia seguinte. Aí no dia seguinte, de manhã, com o cabelo limpo, você aplica esse blend anti-queda, tá? Então você vai pegar um vidro enrolou ou um conta-gotas, vai abrindo aqui, sim, você vai aplicar somente na raiz, tá bom? Então a gente... Esse blend anti-queda, você vai agir na raiz. Você vai abrindo aqui e aí você vai aplicando ao longo da sua raiz. Tá, Lívia? Mas é no cabelo todo? Pode ser no cabelo todo se você quiser fazer um tratamento capilar completo, mas se você quiser fazer só um tratamento localizado, onde tem, assim, às vezes a pessoa tem chumaços, né? Chumaços, assim, regiões mais, mais visíveis, você pode aplicar, mas é bom fazer um tratamento capilar, aí você pega o ronzinho, passa a aplicar na raiz. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque o seu couro cabeludo, ele vai absorver o óleo vegetal e todas as vitaminas do óleo vegetal e vai absorver também toda a composição benéfica, positiva do óleo essencial, que como eu falei pra você, é extraído das plantas e não é qualquer planta, são plantas aromáticas que tem essa característica de ser curativo, é. As pessoas sempre utilizaram as plantas, ah, o artelão pra digestão, a camomila pra acalmar, né? As pessoas utilizam também o chá de capim-cidreira, que também é muito bom pro cabelo, se você também tiver o capim-cidreira, ó, capim-limão, excelente, né? Pro cabelo você pode misturar também no seu blend de antiqueda. Então as pessoas de uma maneira sempre utilizaram, só que agora vem assim nesse vidrinho bonitinho, concentrado, e a gente usa, né, dessa proporção de 10ml de óleo vegetal pra fazer esse blend de antiqueda, usa no máximo seis gotinhas e rende. você pode passar a cada dois dias, né? Porque daí você aplica de manhã, você pula o dia que você fez, o dia seguinte, aí no dia seguinte, à noite, você lava novamente o seu cabelo e reaplica, entendeu? Pegou, e aí, até quando? Até acabar os 10ml. É o tempo também do seu bulbo capilar fortalecido, né, se fortalecer, e aí você começar a ver os resultados. Dúvidas? Deixa aqui pra mim, pode ir anotando, deixa eu ver os comentários anteriores anteriores que vocês escreveram aqui, tô acenando pra vocês. Boa tarde! É caro? Não é caro, não é caro. Você tem que ver, assim, o que que é caro pra você, né? Por exemplo, você vai lá comprar um anti-caspa, né? Lá, aquele shampoo anti-caspa, 20 e tantos reais. Aí você usa todo o shampoo anti-caspa, resolveu sua caspa? Não, você vai ter que comprar o shampoo de novo. Pra mim, isso é caro, né? Proporcionalmente, esse vidrinho aqui, ele não é, ele não é caro, porque ele é, 5ml, é super concentrado, e aí você, como eu falei, você usa gotinhas. E comigo, você pode ter até 37% de desconto. Então, eu posso conseguir óleos pra vocês, um vidrinho desse, né? Dependendo do óleo, por 20 reais, dependendo do óleo, é claro. Então, não é caro, não é caro. E a do terra tem uma característica, que ela tem quantidades maiores, tá? Tem essa quantidade de 5ml, e tem quantidade de 15ml. Normalmente, as outras marcas de óleo essencial, tem uma quantidade de 10ml, e aí tem a falsa sensação de ser mais barato. Mas não, se você colocar proporcionalmente a marca da do terra, em termos de quantidade, vale mais a pena. E aí você vai fazendo formulações, porque você vai usar apenas poucas gotinhas. Um vidrinho desse aqui, ó, dura, às vezes dependendo do tratamento, dura 6 meses, assim, de você fazer, e ainda sobrar, ainda fazer para uma amiga sua que está com queda capilar. Boa tarde, vocês têm o de mirra na do terra? Tem de mirra, tem de olíbano também. Gente, olha, eu trabalho com a marca de óleos essenciais da do terra, tá? E eu vou te explicar por quê. Eu já usei marcas de óleo essencial, óleo essencial de outras marcas também. Mas a do terra, ela tem uma característica, uma coisa assim, que me chamou a atenção. Ela, ela por ser uma marca de óleo essencial internacional, vem de fora, a Anvisa fica de olho gordo, assim, olho gordo não, fica de fiscalização, né? Assim, fiscalizando o tempo inteiro a qualidade dos óleos dessa marca, né? E aí, que não é o mesmo grau de fiscalização que faz com as marcas nacionais. Então, é de conhecimento da gente que tá mais, é, que tem conhecimento maior que usa os óleos essenciais por mais tempo, saber que existe marca de produtos de óleo essencial nacional, né? Aí que coloca o preço baratinho, adulterado. adulterado, é, tem ali dizendo que óleo essencial disse daquilo e tem um tanto de outra coisa. E aí, por ser, a Odoterra, por ser uma marca internacional, Anvisa fica de olho, fiscalizando. Então, é garantia de qualidade, tá? E é garantia de pureza também. E aí, você fala assim, ah, mas se venda a planta é puro. É, mas se você falar assim, beleza, vamos começar lá desde a plantação da, da, do alecrim. Será que aquele alecrim, ele foi plantado de uma maneira responsável? Você não tem agrotóxico ali? Tudo interfere na pureza. Né? Beleza, fez aí, né, é, tirou lá a quantidade de alecrim pra fazer o óleo essencial, pra fazer a extração do óleo essencial. Será no processo de extração não teve nenhum contaminante ali? Interfere no grau de pureza. Né? Na hora de envasar aqui no vidrinho bonitinho, será que foi envasado seguindo as normas de higienização? Interfere no grau de pureza. E a Doterra, ela tem uma auto-certificação, ela se auto-certifica e fala, a gente tem, a gente tem qualidade, a gente tem pureza, porque a gente tem responsabilidade por aquilo que a gente faz. Poucas as marcas têm essa coragem de fazer. E ela faz isso aí pra poder comercializar aqui no Brasil e é legal, é muito bom isso. essa auto-certificação, essa auto-regulamentação, né? De auto-regulamentação, não, auto, né, assim, auto-fiscalização do seu grau de pureza. Tipo, eu falo que não existe grau de pureza, mas se você considerar todo o processo pra estar embaladinho assim no vidrinho, pra mim existe, né? Então, é uma marca que eu confio, não vai estar adulterado, não vai ter outras coisas ali fingindo que é óleo essencial que não seja. E aí tem uma outra coisa que eu acho interessante em relação à Adoterra, é que a Adoterra, diferente das outras marcas, porque as outras marcas, elas falam assim, ah, seja nosso consumidor, compre do nosso óleo, só, seja comprador nosso, só. A Adoterra não, a Adoterra falou assim, você quer comprar os óleos essenciais da gente? Pode comprar, quer ser só nosso cliente, tem desconto, os nossos consultores devem estar, assim como eu sou consultora de bem-estar da Adoterra, pode te dar os descontos, até 37% de desconto, mas se você quiser revender, você pode revender, tem uma renda extra, olha que legal, conhecer mais a respeito dos óleos essenciais, né? Ter uma renda extra indicando os óleos essenciais, você pode ter. Agora, se você quiser também ter uma renda residual, você também pode ter. E é na renda residual que você vira parceira de negócio da Adoterra. isso é muito legal porque a gente está vivendo em um período, assim, nesse período pandemia, né? Porque a pandemia, assim, o coronavírus ainda existe, né? Não vai deixar de existir só porque não está tão, assim, presente, né? Os números não estão, assim, tão alarmantes como estava no início, tá? mas tudo mudou. As pessoas estão buscando, hoje em dia, buscando mais qualidade de vida. Estão buscando também mais oportunidade de se desenvolver profissionalmente e é por isso que eu quero abrir agora a oportunidade para você, para você também se desenvolver profissionalmente utilizando os óleos essenciais que é uma ciência aberta, acessível para qualquer pessoa que queira aprender a respeito dos óleos essenciais e queira também desenvolver um negócio seguro, desenvolver um negócio que tem uma estrutura, assim, um aporte, um suporte bem legal, né? Como é que você pode fazer parte, né? Você pode fazer parte da minha equipe de consultores de bem-estar na Adoterra e, rapaz, você vai, ah, Lívia, eu não conheço nada de óleo essencial, estou aprendendo as coisas agora aos poucos com você, como eu faço? Eu preciso ser uma terapeuta, eu preciso fazer curso? Olha, fazendo parte da minha equipe de consultores de bem-estar, eu vou te capacitar. Hoje em dia, você não precisa, assim, não tem, o MEC, Ministério da Educação, ele não certifica as pessoas para trabalhar com óleo essencial. Normalmente, são as marcas de óleo essencial que fazem isso e os cursos são caros, ou as pessoas que fizeram os cursos com as marcas de óleo essencial que dão curso, entendeu? Então, você não precisa fazer, pagar por um curso, né, fora, para ser uma consultora de bem-estar, não. A nossa equipe, eu estou falando aqui em nome de uma equipe maior, então, você fazendo parte da minha equipe de consultores de bem-estar para você poder ter também uma renda esse, também ter uma renda residual, que é uma renda contínua, sendo parceiro de negócio da Adoterra, você não vai ser, não vai ter somente a mim, né, para te auxiliar, para você aprender, para te capacitar, para você também ser uma multiplicadora desse conhecimento. Tem toda uma equipe comigo, né, a gente tem treinamentos semanais, a gente tem, eu dou aula, tem um curso que eu disponibilizo gratuitamente para as minhas consultoras de bem-estar, então, você não precisa buscar, fazer um curso de outra marca para você poder trabalhar com os olhos essenciais, não, como eu falei, gente, é uma ciência acessível para qualquer pessoa que quiser trabalhar, então, me chame pelo WhatsApp, tá, tem o meu link aqui no meu canal, tem o link, tem na descrição do meu perfil e tem um link, clica lá e tá lá assim, quero ser consultora de bem-estar na sua equipe, clica lá e me chama, você pode me mandar, pode deixar uma mensagem aqui nos comentários, essa live vai ficar gravada se você estiver assistindo depois, pode, Lívia me chama, fala comigo, pode ir no meu, mandar uma mensagem aqui no direct mesmo do Instagram, Lívia, eu quero saber mais, eu quero aprender a usar os olhos essenciais, eu quero poder ajudar a minha família, eu quero poder também ter qualidade de vida, né, qualidade de vida, também, é qualidade de vida e dinheiro no bolso, tá, porque o, esse desenvolver no mundo dos olhos essenciais, a gente tem esses dois, qualidade de vida e dinheiro no bolso, é só você querer, ah, Lívia, ah, eu não sou, eu não sou vendedora, eu não entendo nada de vendas, gente, isso aqui não é vendas, isso daqui não é vendas, é, o dia a dia você usando, você usa em você, as pessoas à sua volta vão perceber a sua melhora e vão perguntar, o que você está fazendo? Ah, eu estou usando o olho essencial, ah, eu também quero, é desse jeito, tá, é desse jeito, você não precisa, não existe uma força de venda agressiva, pra você ficar empurrando, produto não tem nada disso, tá, a gente fala assim, que nada substitui uma gotinha do óleo essencial na mão de uma pessoa, que a pessoa chega pra você e fala assim, ou, assim, alguém que você conhece, esteja com queda de cabelo, que tem com a pele muito manchada, não só questões físicas, né, mas assim, questões emocionais, não está conseguindo dormir, só toma remédio pra dormir, você pinga uma gotinha de lavanda na mão da pessoa, pede pra pessoa inalar, gente, todo, a pessoa, ela assim, na hora, ela vai sentir um bem-estar, né, e aí, ela vai usar antes de dormir, você vai ver que muda completamente, então você não precisa ser vendedora, não, eu não sou vendedora, eu estou aqui falando pra você, das experiências que eu tenho, que eu sei, ao longo dessas lives, eu tenho trazido também relatos, eu tenho trazido também referências, de estudos que são feitos, estudos científicos que são feitos, então, você não precisa ficar indo em farmácia, comprando, às vezes uns remédios assim, né, pra quê, remédio para dor de cabeça, não precisa disso, remédio pra dormir, não precisa disso, ah, um shampoo que tem isso, um shampoo que tem aquilo, não precisa, tá bom? Peraí que tem uma pessoa me ligada, é, meninas, então me chame no WhatsApp, tá, entre em contato comigo, faça parte da minha equipe de consultoras de bem-estar, pra você poder desenvolver um trabalho muito bonito, muito legal com os olhos essenciais, ajudar você e a sua família ainda, ter dinheiro no bolso, beijos pra vocês, beijos pra vocês,